Olá, amigos! Na última quinta-feira, dia 18 de fevereiro, a Presidência do Tribunal editou uma portaria determinando o retorno para a primeira etapa do plano de retomada das atividades presenciais no TRT7. A decisão foi tomada após a deliberação do Gabinete de Gestão e Monitoramento das Ações de Prevenção à Covid-19. Esse gabinete, como todos sabem, é formado por presidente dos órgãos julgadores do TRT e também por representantes da Ordem de Advogados do Brasil, do Ministério Público do Trabalho, da Amatra e do Sindicétima. Desde o início da pandemia que esse gabinete se reúne sistematicamente e sempre baseia suas decisões em estudos técnicos e também nas medidas determinadas pelo governo do Estado por meio de seus decretos. Diante do agravamento da crise da pandemia do Covid-19, houve consenso dentro do gabinete a respeito do retorno para a primeira etapa. E o que é a primeira etapa do plano de retomadas? Basicamente, o público externo fica sem acesso às dependências do Tribunal. Isso significa que atos presenciais, como atendimento ao público, audiências presenciais e sessões de julgamento presenciais, não podem ser realizadas. Todos esses atos, porém, continuam sendo realizados por meio virtual, exatamente como ocorreu quando, no auge da pandemia no ano passado, o Tribunal foi obrigado a colocar todo o seu quadro em teletrabalho. É importante lembrar que, neste momento, as unidades podem colocar até 30% de suas equipes em trabalho presencial. Isso fica a critério de cada gestor, que pode, inclusive, decidir por ter 100% da sua equipe em regime de teletrabalho. Apenas é importante destacar que aqueles que têm suas atividades incompatíveis com o trabalho remoto estão obrigados a continuar trabalhando presencialmente. Embora esse contexto de crise seja muito difícil e nos traga grandes preocupações, a experiência que tivemos até aqui nos mostra que temos plena capacidade de continuar trabalhando de forma adequada e celere e realizando essa importante prestação de serviço para a sociedade. Esse serviço que é considerado um serviço essencial. O distanciamento social e as restrições trazidas por essa pandemia não nos impediu de alcançar patamares elevados de produtividade tanto no primeiro grau como no segundo grau. A esse respeito, é bom a gente lembrar que, no ano passado, por exemplo, o Tribunal foi agraciado na categoria prata do Prêmio CNJ de Qualidade. Além disso, recentemente, três das nossas varas se enquadraram entre as 15 melhores do país no ranking do IGESTE. Estamos certos, portanto, que o retorno para a primeira etapa do plano de retomada não irá abalar nossa confiança e o nosso empenho. Pelo contrário, seguiremos confiantes na qualidade do nosso trabalho, seja ele prestado presencialmente ou à distância. E, o mais importante de tudo, seguiremos juntos somando esforços para superar os obstáculos. A esse respeito, é oportuno destacar que a estrutura administrativa do Tribunal está toda à disposição para auxiliar no que for necessário. Portanto, quem tiver dificuldades técnicas, pode procurar a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Quem precisar de material para realizar o trabalho remoto, pode procurar a diretoria geral. E a divisão de saúde também está a postos para prestar esclarecimentos sobre os protocolos de saúde, bem como para realizar o apoio psicossocial e orientações de ergonomia com o nosso fisioterapeuta. Nunca é demais lembrar que todos aqueles que continuarão prestando serviço presencialmente devem observar o protocolo sanitário, ou seja, utilizar máscara, higienizar as mãos com álcool em gel e, o mais importante de tudo, se houver suspeita ou confirmação de caso de Covid no servidor, no magistrado ou em qualquer pessoa que resida na mesma residência, a pessoa deve se abster de vir ao tribunal, deve permanecer em casa e buscar orientações do setor médico. Estamos certos de que, em breve, isso tudo irá passar e nós estaremos ainda mais fortes. Grande abraço! O TRT7 somos todos nós! Legenda Adriana Zanotto